E quando você está lendo um livro, lendo esse livro especificamente, você não está ouvindo a música. Isso é o que eu acho interessante. Então, o que está acontecendo ali na hora que você lê o livro é a magia do livro, das palavras que você está lendo e das ilustrações que você está vendo. Você pode estar lendo esse livro no silêncio absoluto. Agora, o que é interessante é que como é uma música que está sendo narrada ali naquele livro, naturalmente a música vai estar acontecendo na sua cabeça também. Então, eu acho isso uma forma interessante das artes se entrelaçarem. E isso que é a beleza da arte, essas possibilidades todas que ela consegue realizar.